O motorista de um carro fugiu e é procurado pela polícia após se envolver em um acidente com uma motocicleta. Esse foi lá no centro de Alfenas, no sul de Minas. Veja que o motociclista é arremessado. A vítima até tenta se levantar, mas não consegue. O motorista do carro desce e vai em direção à moto. Ele tenta tirar o veículo do local da batida, mas é impedido por um popular. Pessoas se aproximam do motociclista. Na sequência, o motorista pega algo do chão, entra no carro e sai como se nada tivesse acontecido. O motociclista de 36 anos foi socorrido e levado ao hospital. Segundo a polícia, apesar do impacto, ele teve ferimentos leves. A PM informou que a vítima contou que o carro não teria sinalizado a conversão no cruzamento. O caso é investigado. Atenção, gente. Atenção no trânsito. O melhor carro sem atenção sempre vira uma arma.